A palavra reitor vem do latim recto, que significa chefe, dirigente, aquele que governa. Desde o século XVIII, a palavra passou a ser usada para denominar os dirigentes das universidades. Mas um reitor ou reitora precisa de ajuda para administrar uma instituição de ensino. Para isso, existem as pró-reitorias. A Prograde planeja, propõe as políticas de graduação e auxilia fundamentalmente os cursos na elaboração dos seus projetos e também nos processos de avaliação que vêm, de comissões externas e também as avaliações internas. Ela ajuda, auxilia todos os coordenadores de curso na elaboração dos projetos pedagógicos, claro, tendo sempre em vista a legislação brasileira, as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, mas também visando a uma atuação conjunta do tripé ensino, pesquisa e extensão na graduação. A missão da Prograde é garantir uma sólida formação geral e profissional para os estudantes de graduação, para que eles possam se inserir no mercado de trabalho e possam ter uma atuação crítica, criativa, propositiva, na sociedade brasileira. Então, a universidade precisa cuidar justamente para fazer um bom trabalho na formação inicial, na graduação, para que, então, esses estudantes possam continuar seguindo nas suas carreiras profissionais, nos estudos e com uma ação ética, crítica e reflexiva junto à sociedade. Então, essa é uma grande conquista aqui da Prograde, a assessoria de internacionalização que trabalha muito junto com a Secretaria de Relações Internacionais e cultiva todos os acordos de cooperação com as universidades fora do Brasil. Instalamos o Comitê Gestor de Formação Inicial e Continuada de Educadores, empoderamos as câmaras de graduação dos CAMP, descentralizou decisões, isso é fundamental para o bom andamento da vida acadêmica dos estudantes e para que toda a comunidade dos CAMP se sinta participando, de fato, das deliberações da universidade. Escrevemos o manual ou guia de orientações para coordenadores de curso, nós promovemos unidades curriculares optativas à distância, temos tido avaliações muito positivas, as últimas todas girando na casa das maiores notas, das avaliações externas do MEC 4 e 5, as avaliações do guia do estudante, assim como também o ranking universitário da Folha de São Paulo, que colocou o nosso curso de Medicina agora em primeiro lugar, na frente de cursos também muito tradicionais aqui da cidade de São Paulo. Essa é uma iniciativa importante, uma grande conquista da comunidade acadêmica e de todos aqueles que prezam por uma educação à distância de qualidade. Foi muito bem recomendado, inclusive por avaliadores externos, esse projeto. Nós recebemos pareceres de diversas instâncias, então nós estamos muito animados. Uma revisão dos projetos acadêmicos, dos CAMP, dos projetos político-pedagógicos das unidades universitárias, isso deverá ter consequência também nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Instalar os 10% de atividades de extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação. Nós temos também que estabelecer agora o acompanhamento do nosso egresso. Temos dois grandes desafios belíssimos pela frente, que é a implementação do campus Zona Leste com seu Instituto das Cidades e também do curso de Direito destinado ao campus de Osasco, inclusive já prevendo uma dupla titulação com a Universidade de Salamanca. Temos que estabelecer uma política de ingresso para os refugiados, lutar em favor da nossa instituição e manter todos os nossos programas institucionais, programa de iniciação científica, de monitoria, enfim, todas as bolsas que a gente pode proporcionar para que o nosso estudante tenha, de fato, uma vida acadêmica relevante e que possa ter uma boa atuação no futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto